E como vai fazer isso? Diz que não está com você. Não está comigo. Acha que alguém viu a gente esconder aquela coisa? Não, não. Se alguém pegou o diamante, você não esconde um diamante daquela qualidade, daquele tamanho, daquela cor? Uma raridade daquele tamanho não escorrega entre as fendas? Certamente alguém o escondeu embaixo do colchão. Ei, por que a gente não arranja um diamante falso? Pelo menos até a Bárbara estar livre. Você está brincando. Aquele diamante é o único rapaz. Espere um pouco. É uma boa ideia. Se conseguirmos uma duplicata exata, precisamos de alguém que possa fazer uma cópia exata. Bom, a gente encontra. Bom, eu posso fazer alguma coisa. Conheço muita gente. Acho que vale a pena tentar. Susan, você conhece algum artista que faria uma duplicata? Uhum. Pode crer. Mas e se o Joe não ligar? E se ele quiser apenas Bárbara, hã? Oh, isso me faz lembrar. Alguém. Alguém mexeu naquela ponte. O quê? Mexeu. A sua ponte foi sabotada? Isso é impossível. Eu tenho de achar um modo de chegar até Joe. Eu não sei como, mas tenho que achá-lo. Boa sorte. Até a Irlanda é grande, sabia? Mas tem uma coisa. Se alguém mexeu na ponte, esse alguém está em Phuket. Pode ser. Isso me faz lembrar. Quando o Joe foi me ver daquela vez, ele estava com um outro sujeito. Um cara chamado... Otto, Otto. Otto? É. Eu já ouvi falar desse cara. Ele está envolvido no mercado de prostituição de Phuket. Susan! 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 Pare, Susan! Pare! Pare! Chame o táxi! Chame o táxi! Para onde vai? Eu vou para todo. Todo fica para todo. Siga aquele táxi. Não!